Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se barra Cosmos Audiolivros Coemergência, mente e forma. Isso é, isso não é, isso é. As três afirmações da validade de Maitreya, a sanga vaçubando. Aqui estou lembrando as afirmações de Maitreya numa adianta vibanga. Então ele vai dizer, o caminho do meio se descreve assim. Isso é, isso não é e isso é. Vocês podem examinar isso assim, por exemplo. O templo é, o templo não é, mas enfim, o templo é. A foto é, mas a foto não é. Aquilo é papel e toner, mas enfim, a foto é. Então tem um primeiro é, que é ingênuo, tem a negação e tem o surgimento da compreensão de como que aquilo, de modo coemergente, se manifesta como se fosse verdade. Vemos que aquilo é é mais profundo do que a aparência inicial. Essas são as três afirmações. Isso é, isso não é e isso é. O primeiro é é dentro da bolha. O segundo se entende que aquilo só se dá dentro de uma bolha. Portanto, aquilo não é. O terceiro, já que eu estou sobre o efeito da bolha, isso é. O terceiro é já tem o que se chama de tatata. Aquilo é, mas ele está livre de ser rigidamente aquilo. A totalidade das coisas que se manifestam em conexão conosco, dentro das bolhas, cai dentro dessa categoria. É uma meditação super curta sobre a vacuidade. Não vamos negar o objeto, mas quando dizemos o terceiro é, estamos entendendo que aquilo surge de um certo jeito, dependendo de causas e condições, através da originação dependente. Surge de moda com o emergente como conteúdo interno. Essa noção é super importante. Quando surge o objeto do lado de fora, eu sempre tenho o objeto do lado de dentro. Eu não posso nem dizer que um precede o outro. Eles vêm juntos. Além do mais, se eu substituindo o referencial interno por outro, o mesmo objeto ganha uma objetividade, uma existência, numa outra perspectiva, com uma outra descrição. Vocês podem treinar isso aonde vocês estão com essas afirmações. Isso é, isso não é, isso é. O primeiro, isso é, ele é denso. O segundo, isso não é, percebemos a convergência. Tudo aquilo que estamos pensando sobre o que seria isso ou aquilo, depende da convergência da nossa mente. Então, vem o terceiro aspecto. Isso é. Isso é daquele jeito móvel, tendo a vacuidade dentro. Aquilo não tem solidez. Todas as aparências são assim. Imediatamente, vemos a coemergência entre a forma e a mente. Estamos palmilhando coisas, olhando sobre o ponto de vista da mente. Agora, olhamos a mente associada à forma. Ou seja, tem uma categoria discriminativa que produz aquilo dentro de uma perspectiva. Vejo que o conteúdo que está por trás dos meus olhos produz a aparência do que está na frente, de modo inseparável. Surge no mesmo fenômeno. Por exemplo, uma imagem de Guru Rinpoche. Eu posso olhar Guru Rinpoche ali ou na minha mente. Não tenho como distinguir. Posso dizer, Guru Rinpoche não está ali. Mas, com certeza, ele está na minha mente porque é um metal. Por outro lado, posso dizer, não é da minha mente porque tem um metal com formato, desse modo é que surge o Guru Rinpoche na minha mente. Mas eu não altero o fenômeno contínuo olhando. É o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. Eu explico como o Guru Rinpoche ali e como o Guru Rinpoche aqui dentro. Se digo que está no metal, alguém pode não ver Guru Rinpoche atrás. Então, deve ser só na mente. Mas na mente tem muitas coisas. Eu olho e vejo Guru Rinpoche e poderia ver outra coisa. Não consigo resolver e isso é co-emergência. Os fenômenos co-emergem. O aspecto importante da co-emergência é que introduz como parte de tudo que estamos lidando o conteúdo que eu tenho atrás dos olhos. De modo geral, ainda que seja um fenômeno que sempre acontece, não temos propriamente uma linguagem para descrever isso. Mas estamos introduzindo essa linguagem. Curiosamente, uma descrição muito parecida é dada por Niels Bohr. Quando ele trata de física quântica. Ele diz que se eu não considerar o conteúdo atrás dos olhos como parte integrante daquilo que observo, eventualmente, o que estou observando pode mudar sem eu entender o porquê. Tem uma variável atrás dos olhos que não estou observando. Se a variável muda, mudam as coisas diante de mim. Logo, se eu não quiser uma coisa ambígua, tenho que descrever não só o que vejo à frente, mas o que tenho atrás quando eu vejo o que vejo à frente. Ainda que isso seja uma posição serena, sem nenhuma atenção, nada religioso, tem uma importância filosófica muito grande. Porque existe toda uma visão filosófica e política baseada na noção de que as coisas diante de nós são objetivas e externas. Puxamos a forma como um exemplo prático à nossa frente. Contemplamos a coemergência, inseparável de quem olha. E estou usando uma linguagem em que existem pessoas, mas seria inseparável do conteúdo da mente. Do conteúdo que está atrás dos olhos. Conseguimos ver a coemergência da mente com a forma. Durante um bom tempo trabalhamos isso. É antigo, faz dez anos ou mais que a sanga fala sobre isso. Teve um tempo longo que a sanga olhou a vacuidade da forma. Dentro do Zen, especialmente, nós olhamos para as coisas com uma vontade. As pessoas dizem, isso não é uma mesa, isso não é um celular, isso não é cadeira, isso não é sapato, não é roupa, não é óculos e não é relógio. Tu vai provando que aquilo não é, não é, não é. E todo mundo vai ficando com uma cara horrível. Olhamos com emergência em nível de mente, dentro desse roteiro de oito pontos, e é o segundo ar, cada coisa que eu olho, a mente vê. Dessa forma surge essa página paramita, que está ligada à luminosidade, que vai nos ajudar. Mas essa página paramita vê o aspecto mente. Nós olhamos tudo em mente, mas descobrimos que tem um furo por baixo, ainda que é o aspecto de energia. A mente opera associada à paisagem e energia. Nosso código de operação não é mente, é energia. Vamos converter a linguagem, e essa conversão é bem interessante, bem importante que seja feita, porque quando convertemos da linguagem formal, discursiva e mental, para a linguagem de energia, vamos ver os outros seres operando, todos falando a mesma linguagem. Todos os seres falam a linguagem da energia.